Oi lindas e meninos e hoje vamos gravar um vídeo assim, eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com as réplicas que eu comprei. Eu tô gravando resenha dos batons réplicas que eu comprei ultimamente, tem vários outros milhares, trilhares de batons pra chegar porque eu comprei muito e eu acho que vale super a pena comprar de fora porque, assim, não que eu tô incentivando a pirataria, mas gente, é um absurdo quando chega aqui no Brasil o tanto de imposto que a gente paga pra esses políticos safados gastarem nosso dinheiro da forma que eles quiserem viajando. E eu acho um absurdo pagar 15 dólares lá fora num batom, um exemplo, 15 dólares é num batom da Lime Crime, aqui a gente paga 130 reais, então eu acho um absurdo porque até não acho errado das lojinhas, porque as lojinhas precisam ter o seu lucro e elas pagam imposto pra isso, então não é nem culpa das lojinhas, é culpa do Brasil mesmo que é uma, sabe, né, daquele jeito. Então, eu, eu, o que que eu indico pra vocês, é, o título do vídeo, o, é, batons, não, réplica vale a pena? Eu, particularmente, acho que vale super a pena, tanto que eu não estou mais comprando batons nacionais, não estou comprando nenhum, todas as resenhas que vão vir daqui pra frente de batons nacionais ou são recebidos ou são batons que eu já tenho, que eu não fiz resenha, mas eu não vou comprar mais nem um batom nacional porque não vale a pena, pelo menos pra minha pessoa e na minha opinião, pra mim não vale a pena. Se você quer muito uma cor específica, tipo, da mais vaidosa e tal, aí sim você compra, né, mas eu acho, eu não compro porque eu acho que não vale a pena. Vou dar um exemplo, tá, aliás, vou dar vários exemplos. Esses batons aqui, réplica da Lime Crime, esse aqui é réplica, eu paguei menos de 5 reais nesse batom e ele tem a textura dos batons da Tango, que eu amo. Outra coisa que vale salientar é que os batons, a maioria vem da China, os da Tango, os da 25 de Março, quase 100% vem da China. Os da Tango vem da China, inclusive aquela paleta da Vult, ó, essa paleta aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar uma pra mostrar. Essa paleta daqui da Vult, coleção limitada, vem da onde? Da China, origem China. Então, gente, a gente paga um absurdo de caro, paga pra, tipo, tudo bem, a marca tá correta porque ela precisa lucrar e tudo mais, só que eu não compro mais nada nacional, tá? Então eu acho que vale super a pena, não que eu vou comprar internacional caro, eu posso até comprar, se eu viajar pra fora e lá eu conseguir um preço legal que justo, que isso é bem justo, né? Mas eu indico vocês, é, não que eu indico, eu acho que vale a pena comprar as réplicas, sim, mesmo que seja, sei lá, incentivando a pirataria, eu acho porque não é, tudo vem da China, gente, tudo vem da China, praticamente até o papel higiênico vem da China. Então eu não, não, não ligo pra isso, aí falam, ah, mas talvez pode dar, é, alergia e tal, essas coisas, gente, tudo vem da China, tá? Tudo vem da China, então nunca tive problema com alergia com batom, com paleta que vem da China, com paleta baratinha, nunca tive problema nenhum. E um exemplo, esse aqui da Lime Crime eu paguei 5 reais, veja quanto que é um desse da Lime Crime, aqui no Brasil, lógico, original, né, lógico, mas custa 130 reais, mais de 100 reais com certeza, e tem gente vendendo aqui no Mercado Livre o Réplica por 50 reais, eu paguei 5 reais lá no AliExpress, tá? Fora que eu não paguei taxa, correios, nem nada, porque os correios aqui também é uma bosta, não merece nem que seja pago, porque você paga caro por no Sedex, demora um mês pra chegar, ou senão nem chega e eles não estão nem aí, né? E pra variar, gente, agora na Copa, na Copa, nas Olimpíadas, eles mandaram uma mensagem pro meu celular falando que vai atrasar mais ainda, mas eu fui ver assim direitinho, eu entrei no site e fui ler, isso é pra parte lá do Rio de Janeiro, região metropolitana assim do Rio de Janeiro. Outro batom também que eu indico que eu acho que vale a pena, só tô dando um exemplo, esse aqui da Anastasia Beverly Hills, que eu paguei 5 reais, 5,50 eu acho, no AliExpress, muito bom, ó, super bonito, muito bom, pigmentação boa, maravilhoso, duração boa. Comprei também esse aqui da Too Faced, que foi 6 reais, não, né, The Balmy, esse aqui foi 6 reais, vai ter resenha aqui no canal, também acho que vale super a pena. É um batom muito bom, tem a duração igual os da Tango, dura bem, bem, bem mais do que os da qualquer um nacional que eu tenha comprado. Esses aqui, réplicas da Lime Crime, parece que foram feitos, não sei, na mesma fábrica, sabe, só mudou a embalagem e a cor, mas foi feito na mesma fábrica, eu acho, porque o cheiro igual, a textura igual, ele é fininho, ele é bem molhadinho, não é grosso, sabe, tem uns batons, eu tenho um batom aqui que ele é super grosso, da Fenza, ele é super grosso, e ele não, é, eu não consigo passar ele direito, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui pra mostrar pra vocês qual que eu tô falando. Eu acho que esse aqui, eu ia passar ele pra frente, só que eu nem decidi passar ele pra frente, porque ninguém merece. Esse aqui, eu tinha achado a cor boa e tal, olha, gente, super grosso, ó, ó. Esse aqui é o da Fenza. Então, esse aqui, super grosso, aí eu vou passar agora esse aqui, que a textura é igual dos outros que eu tenho, tá, esse aqui é réplica, mas a textura é igual. Olha a diferença. Então, ele é super, tipo, molinho, dá pra passar legal, ele seca rápido, então, esses batons réplica, eu acho que vale super a pena. Lógico que tem umas réplicas que não são lá essas coisas, um exemplo, eu comprei essa aqui, que é da... Cadê? Essa aqui não tem marca, é dessa marca Lip Gloss. Só pegou a embalagenzinha, mas é dessa marca Lip Gloss. Essas aqui, eu gostei muito também, tá? Eles não são ruins, mas eles não são, tipo, réplica original. Mas, não original, réplica, assim, super parecida, lógico. Mas, é um batom super bom. Outro que eu comprei é esse aqui da NYX. Não sei se esse aqui é réplica, eu acredito que seja. Eu paguei R$3,50 nele, no AliExpress também. Ele é emborrachado, tem um cheirinho muito bom. Por enquanto, tem um cheiro de chocolate maravilhoso. Por enquanto, eu comprei esses aqui. Só que tem uns antigos, bem antigos, que eu comprei da MAC, réplica, que são esses aqui, que são horríveis. Horríveis. Tem cheiro de petróleo, sei lá, sabão, sabão amarelo, sabe? Não sei. Mas, hoje em dia, antigamente, não tinha essa variedade de réplica que tem hoje em dia. E, hoje em dia, tem muita réplica, gente, muita réplica. Eu tô comprando muito de fora, assim. Então, isso demora, demora. Só que eu prefiro pagar barato por uma coisa boa e de qualidade, que eu acho que vale a pena. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu super indico, assim, pra quem quer comprar réplica no AliExpress. Porque a qualidade, às vezes, varia um pouquinho. Às vezes, o que acontece de você pegar o vendedor muito ruim. Só que, veja as qualificações dele. Eu já vou soltar um vídeo aqui no canal. Eu vou soltar. Dando indicações como comprar. Depois, eu vou dar como procurar produtos mais baratinhos. Como pesquisar. Como você ter paciência pra comprar. Como abrir disputa. Então, depois eu vou gravar esse vídeo. Mas, eu vou soltar um vídeo. Eu acho que antes desse. Que é falando sobre os produtos. Como comprar no AliExpress, tá? Que é bom você olhar os vendedores e tal. Então, eu só compro no AliExpress, tá? Mas, o eBay também falou que é muito bom. Tem outro que eu não sei qual que é. Mas, eu só conheço o AliExpress e o eBay por enquanto. Mas, eu super indico os réplicas. Acho que vale muito a pena, tá? Não tô incentivando a pirataria, gente. Eu só acho que é absurdo. Absurdo, absurdo. Eu já tô cansada. Sério mesmo. Já tô cansada de morar no Brasil. A primeira oportunidade que eu tiver de sair do Brasil, eu vou sair. Porque é um absurdo o tanto de imposto que a gente paga. Tudo lá nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar que não seja o Brasil, é melhor, gente. O dólar... Tipo, o salário mínimo em alguns lugares dos Estados Unidos custa 1.800 dólares. Um carro, um carro que aqui no Brasil, usado, custa 150 mil reais. Lá nos Estados Unidos, custa 3.700 dólares. Então, gente, é absurdo o tanto de imposto, o tanto de coisa que a gente paga pra esse bando de político corrupto. E eu acho válido comprar do AliExpress por conta disso. Talvez alguém vai falar, não sei, ah, mas você tá falando dos políticos corruptos e você tá fazendo também, tipo, um tipo de corrupção comprando produtos réplica. Mas, eu na minha mente, eu não vou querer discutir com ninguém, mas eu na minha mente acho que esses produtos vêm do mesmo lugar que são fabricados originais. Eu acho, porque vem tudo da China. Tudo da China, gente. É incrível isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa dica aí, que eu acho que vale a pena. Sim, vale super a pena. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!